Olá, sou o Mino Fernandes do canal Vira Virou. Hoje eu tô sozinho, a Dani não tá aqui. Vim participar de um torneio de tênis e aproveitar e mostrar essa cidade. Já perdi o meu primeiro jogo, já perdi. Então agora tem que esperar o segundo. Tá bom? É só nos seguir. Tchau. Escola primária de Sernancebe. Acho que aqui é a matriz. Tchau. 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 Sernancelle é conhecido como a terra da castanha aqui em Portugal. Com seus bolos e produtos in natura, vamos ver se tem alguma coisa aberta que venda essas castanhas aqui. Hoje é sábado, né? Já fechou o comércio. Vamos ver. Aqui também tem um mirante que fica lá em cima nessa escadaria. Só que eu não me animo a subir, não. Acabei de jogar e daqui a pouco vou jogar de novo. Só subir essas escadas aí para ver o mirante lá em cima. Diz que a paisagem é bonita demais, mas vai ficar para outra vez. Só se tiver algum elevador, que eu acho que não tem. Vamos caminhando por aqui. A gente vê essas indicações. Todas, né? São relíquias, né? Do passado. E de repente a gente vir aqui e encontra a alta tecnologia construtiva, um bisolé e tal, muito vidro e depois volta as indicações normais, antigas. Aí fica uma questão. Quem gosta desse contraste, quem gosta acha que tá certo e as pessoas que acham que tá errado, né? Que deveriam reutilizar os espaços antigos, as casas antigas, fazer o retrofit, né? Para o seu uso em benefício da população, né? A câmara do município, escolas e todas as atividades deveriam ser assim? Eis a questão. Outra coisa que a gente constata em outras cidades também, é que mesmo cidades bem pequenininhas, como a Senanceli, tem piscinas municipais. A maioria, né? Isso é muito legal. Aqui tem, além da piscina, tem um conjunto poliesportivo também, né? Para a população poder usufruir. É muito bacana isso. Olha o talho. Perigo. Olha aqui os beneméritos da Santa Casa. Eles fazem um outdoor para agradecimento. E é uma unidade muito grande da Santa Casa de Misericórdia. Olha só. Que bacana. Vamos ver o que que é isso aqui. Eu não sei. É apenas um local de devoção. Eu vou descobrir qual é essa santa. Não sei. Mas vamos ver qual que é. São pastéis. Pastéis. Pastéis ou castanha? Castanha. Castanha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vou terminando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostaram, podem dar um like, inscrevam-se no canal, isso é de fundamental importância para a gente, tá bom? Então fica o convite para o próximo vídeo que a gente vai fazer. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho